O homem é bom, o homem é espetacular, Brasil! Nesta quarta-feira o capitão está embarcando a caminho de Sinop lá no Mato Grosso, veja aí. Oi, 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 oi. Então vou dar uma coisa, vou dar um presente pra ele, não é pra você não. Obrigado, cara. Tira dele aí, jovem. Vou, dele aí. O pessoal vai pedir isso só pra gente mesmo, pra gente sair no horário, tá bom? Vai dizer que é atrasão, culpa do bossão morta, velho. Vamos rodar. Vai, 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 vai. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Obrigado, amigo. Aí. Vai, pai, vai, não sai bem. Vai, 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 vai. Olha aí. Meu, foi, minha escola vai parar na ida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais. Deixar o seu comentário aí da cidade de onde está falando e se inscrever no canal se não é inscrito.